ser dois textos da palavra do Senhor, nós vamos lê-los daqui a pouco, mas o tema que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje, uma noite de celebração da ceia do Senhor e uma noite muito especial para nós, porque um movimento aconteceu na nossa igreja essa semana e as famílias prepararam a ceia, não para si, mas enviaram para uma família, também outra família de nossa igreja, nós tivemos essa troca abençoada, celebrando a comunhão que existe entre nós e daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, enquanto celebrarmos a ceia, celebraremos aquilo que foi preparado para nós por outras mãos, mas ainda assim fazendo memória daquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário e hoje eu quero falar sobre esse tema, o tema da comunhão, como que o que Jesus realiza na cruz, como que o plano de Deus para nós tem tudo a ver com a nossa unidade, tem tudo a ver com a unidade da igreja, essa comunhão, a palavra que nós utilizamos de vez em quando, mas que aparece, é uma palavra, é uma palavra bíblica para falar de comunhão, que é a expressão coinonia, essa comunhão, essa unidade, mesmo pensamento, mesmo propósito, que é tão incentivada pelo Novo Testamento, pela Bíblia como um todo, mas quando pensamos nessa unidade da igreja, percebemos também que o fato de entendermos que o Senhor nos chamou para unidade deve moldar o nosso relacionamento com os de fora. Nós normalmente dizemos na nossa igreja que a igreja precisa ser uma bênção para os lados de fora, precisa ser um raio de luz para quem está do lado de fora, precisa ser essa comunidade de esperança para quem está do lado de fora. A gente vive num tempo muito distinto, muito diferente do que muitos dos nossos, daqueles que vieram antes de nós viveram, porque alguns anos atrás, a figura da igreja era uma figura assim, muito respeitada, ao mesmo tempo que era também vista como um grupo de pessoas que tinham algo a oferecer, mas a nossa sociedade atual olha para a igreja de forma diferente. Na verdade, eles sequer olham, e aí eu me refiro aqui nesse espírito da sociedade atual. É claro que conhecemos pessoas do lado de fora da igreja que têm muito respeito, que têm muita admiração, mas a sociedade como um todo entende hoje que pode viver a sua vida sem nem se preocupar com as coisas de Deus, sem nem se preocupar com questões espirituais. Fazer parte de uma igreja é algo, para alguns, até absurdo. Então, que tipo de igreja nós somos numa época como essa? E ser uma igreja que é abençoadora, que é uma luz para quem está nas trevas, uma igreja que é solidária, uma igreja que ama com ações práticas, não só de palavras, mas com atitudes, isso faz com que a igreja seja vista com bons olhos, isso faz com que a igreja seja enxergada como essa comunidade de Jesus. Então, nós precisamos, o máximo possível, viver como Jesus viveu, para que as pessoas, olhando para nós, entendam que o que fazemos, o que falamos, tem a ver realmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso, então, que eu entendo que falar de unidade é profundamente importante. Nessa semana, eu conversei, essa última semana, eu conversei com dois amigos, por telefone, e enquanto a gente conversava, a gente falava desse clima de hostilidade que a gente está vivendo na sociedade. E quando eu penso em unidade da igreja, quando eu penso no papel da igreja que vive essa unidade, como ela deve se comportar para os de fora ou diante dos de fora, eu percebo que isso é um desafio por dois motivos. É importante falar de unidade por dois motivos. Primeiro, porque a gente está vivendo um tempo de polarização muito grande. O clima político do nosso Brasil não favorece o respeito, não favorece a comunhão, não favorece a amabilidade entre as pessoas. O clima político do nosso Brasil é um clima de hostilidade. se você não pensa como eu, você não serve, você não é inteligente, se você não pensa como eu, você não crê na Bíblia. Então, pensando nisso, a gente precisa refletir sobre a unidade, a gente precisa falar de unidade, a gente precisa entender que o chamado da igreja é um chamado profundamente direcionado a unidade, independente de esquerda ou de direita, até porque alguém já disse que o reino de Deus não é de esquerda nem de direita, o reino de Deus é de cima, ele vem de cima para nós, ele é do pai para nós, através do seu filho Jesus. Então, isso está muito acima de qualquer ideologia política, mas a gente está vivendo um tempo difícil assim. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de hostilidade. e eu vejo isso em vários lugares, eu vejo isso nos repórteres, nos canais de reportagem, eu vejo isso na internet, eu vejo isso em grupos de WhatsApp, eu vejo isso em grupos de WhatsApp de gente crente, gente discutindo política o tempo inteiro, a ponto de quase se ofender. Então, isso faz com que eu perceba que falar de unidade é profundamente importante para a nossa comunidade. Uma segunda questão que faz a gente pensar em unidade nesse período que a gente está vivendo é que, diante desse sofrimento que muitas famílias estão enfrentando nesse período de pandemia, unidade tem tudo a ver. Esse espírito solidário que me faz olhar para o outro como um semelhante de verdade, como alguém que é como eu, isso tem tudo a ver com a unidade, com aquilo que Jesus nos ensinou, de amar o próximo como a si mesmo. Então, esse tema da unidade, ele é profundamente importante nessa época que a gente está vivendo. E eu entendo, então, que a igreja foi chamada para isso. A igreja é essa comunidade do reino, é esse povo do reino de Deus. Povo do reino de Deus que aprende a viver de forma completamente diferente da sociedade, porque o reino de Deus vem na contramão do nosso tempo, ou de qualquer outra época que o homem já tenha vivido. O reino de Deus é uma, como alguns teólogos dizem, é uma contracultura. É um caminho na contramão. Enquanto a sociedade vai numa direção de hostilidade, de polarização, o reino de Deus vem em outra direção, dizendo, pessoal, amem-se, amem-se uns aos outros, respeitem-se, entenda que a pessoa que caminha do seu lado pode, muitas vezes, ter uma posição diferente da sua, e isso não significa que ela não é inteligente, isso não significa que ela não pensou, isso não significa que ela não reflete sobre as coisas. Então, vamos refletir sobre isso hoje, porque a comunidade, a igreja é essa comunidade, essa comunidade da comunhão, da coinonia, que é chamada a repartir o pão, que é chamada a viver a unidade, o amor, o respeito, como forma de adoração a Deus. Então, a igreja como comunidade que ama o Senhor acima de todas as coisas, precisa caminhar em direção a esse ambiente, precisa criar esse ambiente, onde quer que passe, esse ambiente de respeito, de amabilidade, de amor. Então, isso é fundamental. A gente pode olhar a nossa volta e perceber que a nossa sociedade é completamente oposta a isso, mas o reino de Deus, segundo a parábola, as parábolas de Jesus, é essa semente que é lançada à terra e que cresce, e que se torna uma grande árvore, significa que onde o reino de Deus chega, se ali havia ódio, agora o amor vai crescer. Vai crescer e a gente nem vai entender como que ele cresceu tanto. Se o reino de Deus chega no lugar onde tem medo, ali vai brotar coragem e confiança. Se o reino de Deus chega no lugar onde tem ansiedade, ali vai brotar essa confiança no Senhor, na soberania de Deus. Se o reino de Deus chega num local onde só há polarização, ali vai começar a nascer um ambiente de unidade. Porque esse é o propósito do reino de Deus, é mudar completamente o ambiente desse mundo, redimir o mundo por causa do sacrifício de Jesus. Então, quando eu penso nisso, dois textos me vêm ao coração, à mente, que falam de dois princípios bíblicos, dois princípios teológicos, que são fundamentais, que são um fundamento, aquilo sobre o qual a unidade da igreja está construída. Eu não quero achar que estou falando tudo sobre unidade, mas eu quero destacar dois princípios bíblicos que fundamentam a unidade da igreja. Primeiro está em Gênesis, capítulo 1, e aí eu convido você a ler comigo. Gênesis 1, versículos 26 e 27. Gênesis 1, versículos 26 e 27. O início do versículo 26 diz o seguinte, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O versículo 27, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Onde se fundamenta a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus e mais ainda, a maneira como a igreja deve se relacionar com as pessoas de fora. Se fundamenta sobre a ideia de que toda a humanidade foi criada a imagem e semelhança de Deus. A ideia extraordinária que a Bíblia apresenta para nós, de que enquanto Deus está criando todas as coisas, enquanto Ele está criando os animais, Ele cria cada um segundo a sua espécie. Mas quando Ele vai criar a humanidade, Ele cria a humanidade segundo a sua própria imagem, conforme a sua semelhança. E aqui, imagem e semelhança de Deus não tem nada a ver com aparência física, tem a ver com atributos de Deus, com características que só existiam em Deus e que Deus dividiu conosco. Posso mencionar rapidamente, Deus nos deu a capacidade de sermos seres inteligentes. Inteligência era um atributo que Deus nos concedeu, a capacidade de optar entre uma coisa e outra, o dom da vontade, de exercer vontade, de ter opinião. Isso é um presente de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus é um Deus que tem vontade, Ele realiza as coisas segundo o seu querer. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, diz que o Espírito sopra onde quer. Então, a Bíblia diz que Deus tem vontade. E o fato de uma pessoa exercer a sua vontade deve me fazer entender que ali tem um pouco de Deus, uma partícula de Deus. Deus colocou um pouco de si na humanidade. Exercer vontade é um presente de Deus para a humanidade. Exercer a inteligência, o Deus que tem toda a sabedoria, o Deus que sabe de todas as coisas, tem todo o conhecimento. Presente, passado e futuro para Ele são a mesma coisa. Aquele que sabe todas as coisas deu para nós a oportunidade de sabermos algumas coisas. Não sabemos tudo, nunca saberemos. Mas a Bíblia diz para a gente que saber, conhecer, ter a capacidade de ser inteligente. Nem todos têm inteligência na mesma proporção, mas todos receberam inteligência de Deus. Isso significa que eu preciso olhar para a pessoa que está na minha frente, do meu lado. Entendeu? Assim como eu recebi isso de Deus, Ele também recebeu. Então, toda a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Toda a humanidade. Crentes e não crentes. Todos têm a imagem de Deus na sua vida. A Bíblia diz para a gente, mostra para nós, que na queda, quando o homem peca no Jardim do Éden, Deus não arranca do homem a sua imagem. Esses atributos continuam com o homem. Inteligência, vontade, sentimento, o dom das emoções. Isso foi um presente de Deus para a gente, podermos nos alegrar, podermos amar as pessoas, poder chorar. Isso é um presente de Deus para a gente. A criatividade, capacidade de realizar coisas bonitas. A capacidade de fazer arte, de realizar coisas que são belas. Tantas pessoas talentosas na nossa igreja, gente que é boa com artesanato, gente que é boa com a costura, gente que é boa com a música, gente que é boa com tantas coisas, com comida, com culinária, gente que faz as coisas com beleza, com a construção, com tudo. Fazer as coisas com beleza é o dom de Deus para nós. E aí eu quero que você compreenda que se toda a humanidade recebeu esse dom, eu preciso enxergar o meu semelhante com muito mais respeito. Porque o fato das pessoas conseguirem realizar essas coisas é a declaração de que Deus colocou um pouco de si em cada ser humano. Não estou dizendo que todos adoram a Deus, a humanidade precisa ser redimida, mas ainda o homem sem Cristo tem um pouco da essência de Deus no seu coração, porque Deus decidiu compartilhar conosco esses atributos. Isso significa que Deus nivelou a gente no seu amor. Ele nos deu um pouco de si mesmo, quando Ele compartilhou conosco coisas que eram só dEle. Isso significa que eu preciso olhar com mais amor as pessoas. Significa que as pessoas que caminham, que cruzam o meu caminho, embora eu não concorde com tudo o que elas dizem, embora eu não concorde com tudo o que elas fazem, eu preciso respeitá-las, eu preciso pensar muito bem antes de ofender alguém, eu preciso refletir muito bem antes de julgar uma pessoa, porque Deus fez aquela pessoa assim como eu, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Um outro princípio bíblico que nivela a gente como uma só raça, um só povo, está no evangelho de João. Porque, ao mesmo tempo que Deus permitiu que nós tivéssemos algo que era só dEle, esses atributos, vontade, inteligência, sentimentos, criatividade, do outro lado a gente percebe em Jesus algo extraordinário, porque enquanto Deus nos deu o seu atributo, Cristo veio viver como um de nós. Ele se tornou um de nós, Ele se encarnou, Ele assumiu forma humana. Diz o evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia está dizendo aqui no evangelho de João que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho que estava junto com o Pai desde a eternidade, assumiu forma humana, Ele veio viver entre nós, entre os homens. Ele veio se sujeitar à vida de um humano, se autolimitando por amor, para nos redimir na cruz do Calvário. Mas quando a Bíblia diz que Ele se fez carne, a Bíblia está dizendo que Ele se identificou com um de nós. Ele se tornou semelhante a nós. E aqui a gente precisa ressaltar que Ele não se tornou semelhante simplesmente aos bonitinhos. Ele não se tornou semelhante aos religiosos, simplesmente. Ele se tornou semelhante a toda a raça humana. Ele se fez um com todos. Um com todos. Então, com quem Cristo se identificou? Com todos. com aquele mais legal, com aquele não tão legal. Ele se fez homem. Ele se fez homem. E quando nós olhamos o texto de Hebreus, capítulo 4, e eu preciso ler esse texto também, que reforça essa ideia, Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Cristo se fez um com toda a raça humana. Qual é a diferença dEle para nós? É que Ele não falhou em nenhum momento. Ele foi perfeito em todas as coisas. Essa é a única diferença. Porque quando a Bíblia fala que Ele se fez carne, Ele se fez carne, Ele se tornou homem como o homem é. Ele enfrentou as coisas que a humanidade enfrenta. Ele nasceu numa família pobre. Ele soube o que é viver na periferia. Ele soube o que é viver entre os pobres. Ele soube o que é ter que batalhar pelo seu sustento. Ele soube o que é ser enganado. Ou ser traído. Ele soube o que é passar por aflição. Ele soube o que é ter fome. Ele soube o que é ter sede. Ele soube como que o sol pode castigar o corpo humano depois de um dia de trabalho. Ele soube todas essas coisas, porque a Bíblia diz que Ele passou por tudo a semelhança de nós. Ele sentiu-se abandonado. Ele sentiu angústia ao ponto de transpirar sangue. Então, esse Jesus, que se fez um com toda a raça humana, esse Jesus me ensina que, pelo fato de Ele ter se identificado com todos os homens, eu preciso olhar para toda a humanidade, não pelos olhos do meu egoísmo, não pelos olhos da minha argumentação ideológica. eu preciso olhar as pessoas que cruzam o meu caminho pelos olhos de Deus. Porque essa pessoa com quem você não concorda, Jesus morreu por ela. Ele se fez um com ela. Essa pessoa de quem você não gosta muito é foco do amor de Deus. Isso significa, meu irmão, que quando olhamos para esses dois princípios, a ideia de que toda a raça humana foi criada a imagem e semelhança de Deus. O outro princípio de que Jesus se fez um com todos os homens quando Ele se torna carne, isso precisa fundamentar a nossa unidade. Todos nós temos algo em nós que foi nos dado por Deus. Mas quando eu olho para um semelhante, para alguém que, às vezes, discorda de mim, eu preciso fazer isso com respeito e com amor, porque foi por aquela pessoa ali que Jesus sofreu o que sofreu na cruz do Calvário. E o que a gente tira de lição desses dois princípios? Primeiro, que não há outro caminho para a igreja senão um caminho de unidade. Um caminho de unidade que supera todas as questões políticas ou de qualquer natureza que sejam. todas as questões. A gente está vendo alguns dias aí atrás, teve toda essa movimentação na internet, depois daquele homem norte-americano ter sido morto, houve toda aquela movimentação a respeito dessa luta contra o racismo. E a Bíblia já está dizendo isso há muito tempo. Ela diz que em Cristo não há homem nem mulher, escravo nem livre. Poderia ter dito branco nem negro. A Bíblia está dizendo que somos todos, estamos todos nivelados sob o amor de Deus. Deus ama a todos. Então, a primeira coisa, a primeira lição que a gente precisa tirar disso tudo aqui é que não há outro caminho para a igreja senão um caminho de unidade. Então, meu irmão, nesse período que a gente está vivendo toda essa confusão política no nosso Brasil, que já se estende de alguns anos, a gente precisa compreender que mais importante do que você querer convencer alguém de que o seu partido, de que a sua ideologia política é melhor do que a dele, mais importante que isso é você amá-lo como alguém que recebeu de Deus algo que era só de Deus. Amá-lo como alguém que é alvo do amor de Cristo a ponto de Cristo se tornar um semelhante com ele enquanto viveu e morrer na cruz por amor a essa pessoa. O caminho da igreja não é outro, senão um caminho de unidade. E aí tem muita gente que diz ah, não, eu discordo de fulano, mas eu o amo, mas no meio do caminho vai atropelando todo mundo. Eu só discordei dele na argumentação política, mas aí atropelou, ofendeu. Então, a gente tem que pensar muito melhor nas coisas que a gente fala, a gente tem que refletir muito mais sobre essas coisas, porque o evangelho de Jesus não é de direita nem de esquerda, não tem uma ideologia política que se apresente ou que se encaixe melhor no evangelho, porque o evangelho é muito maior do que qualquer uma dessas ideologias. O evangelho supera todas elas, porque o evangelho é de Deus. O evangelho é fundamentado no amor genuíno, não em interesses pessoais. Então, a comunidade, a igreja é essa comunidade que caminha respeitando as pessoas, respeitando as pessoas porque entende que não é, a gente não vai mudar esse mundo, a gente não vai influenciar a vida das pessoas ganhando elas para o nosso partido político. A gente vai ganhar ou vai transformar a nossa sociedade demonstrando o amor de Cristo que está muito além de questões de ideologia política. Então, se você é de esquerda, se você é de direita, eu não estou nem um pouco preocupado com isso desde que você entenda que o evangelho é maior do que a direita e maior do que a esquerda. O evangelho é o que Cristo veio nos ensinar, é a maneira como ele viveu. meu irmão, se a gente viver nesse nível, pouco importa em quem você vota, se você gosta mais dos partidos de esquerda ou se você gosta mais dos partidos de direita, o evangelho vai superar tudo isso e vai criar na nossa comunidade um estilo de vida tão extraordinário que chega a ser de outro mundo e é mesmo, é do reino de Deus. Não é comum vermos isso na sociedade, amor que supera todas essas coisas, mas o reino de Deus nos chama a esse estilo de vida. Então, não há outro caminho para a igreja se não o caminho de unidade. A segunda questão aqui, a segunda lição que a gente precisa tirar desse texto é que a missão da igreja só pode ser exercida nesse ambiente de amor. Nós só vamos conseguir compartilhar a mensagem da salvação se for nesse ambiente de amor. Se for num ambiente onde você prefere calar do que está certo. Se for nesse ambiente que você prefere não entrar em discussão para ter a oportunidade de compartilhar o amor de Jesus. Não dá para viver a missão da igreja, a missão de Deus para a igreja se não for nesse ambiente de amor de respeito de solidariedade de devoção a Deus acima de todas as coisas crendo que a nossa missão não é desse mundo a nossa missão só pode ser exercida no poder do Espírito Santo e o Espírito Santo não age aonde não há unidade não age meu irmão não tem como a gente dizer assim ah senhor eu não suporto fulano mas por favor na hora que eu for falar com ele lá aí se eu me dá uma unção sobrenatural para brotar amor pelo menos para aquele momento ali para que aquela pessoa entenda alguma coisa não há como a gente viver a missão de Deus que é sobrenatural se não dependermos da ação do Espírito Santo e o Espírito Santo não vai agir onde há ódio o Espírito Santo não vai agir onde não há respeito o Espírito Santo não vai agir aonde não há esse esse clima de amor e solidariedade porque Jesus o nosso Senhor aquele a quem pregamos viveu nesse estilo de vida não adianta a gente falar falar e falar se a gente não está vivendo como ele eu louvo a Deus porque nesse período de quarentena Deus tem me dado o privilégio de pastorear uma igreja amorosa uma igreja solidária uma igreja que tem buscado viver a unidade e nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos alerte um pouco mais essa noite para que a gente não caia nesse abismo de discussões políticas que colocam uma ideologia política acima do propósito do reino de Deus nós precisamos vivenciar o reino de Deus o reino de Deus é suficiente meu irmão ele não precisa de remendos políticos o reino de Deus já é aquilo que pode transformar qualquer ser humano porque o reino de Deus se fundamenta no sacrifício de Jesus a ideia de que Deus se fez carne e se entregou na cruz mas ressuscitou o terceiro dia subiu está ao lado a destra do pai e ele voltará para nos buscar e ele voltará para buscar aqueles que entenderam esse amor aqueles que foram mergulhados na graça e no amor de Cristo Jesus voltará para nos buscar enquanto o mundo está discutindo política a igreja precisa testemunhar do evangelho de Jesus porque a Bíblia diz que Jesus já nos alertou eis que venho sem demora a gente não sabe quando ele voltará mas ele voltará não há tempo para perder com questões políticas faça a sua opção política meu irmão mas viva uma vida muito superior a isso viva uma vida influenciada pelo reino de Deus a ponto das pessoas que cruzarem seu caminho entendam que Jesus está contigo e de que ali na sua companhia estarão na companhia de Deus que na sua companhia encontrarão esperança alegria e salvação porque Deus está em você